Salve salve meus amigos, uma boa tarde a todos e venho aqui informar o pré-jogo do Flamengo para vocês. A partir das 17 horas daqui a pouco o Flamengo enfrentará o Bangu, será a estreia do Flamengo no campeonato carioca de 2019. O Flamengo, como sempre, é favorito para o confronto. O time provável do Flamengo para a disputa será goleiro Diego Alves, lateral direito para os dois aguerros Rodolfo e Rodrigo Caio e o lateral esquerdo René. Os dois volantes serão William Arão e Gustavo Coejado. Meia direita Everton Ribeiro e meia esquerda Vitinho. O meia centralizado será Diego e no ataque o atacante Fernando Uribe. Essas são as informações iniciais. Quem não for inscrito se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like aí, deixe o like, fortalece muito o like no vídeo e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam das notícias. Lembrando que o Flamengo é favorito como sempre para o confronto. E vamos esperar. Mais tarde estarei novamente aqui passando para vocês aqui o pós-jogo. Falando de tudo que ocorreu no jogo entre Flamengo e Bangu. É isso aí. Somos uma nação. Então, isso aqui é a Flamengo. Valeu, um grande abraço a todos.